Para de chorar, fia. Vira a casca de banana que eles vão pisar no cê e cair. Se você virar a casca de banana, nunca mais ninguém pisa no cê. Quem pisa cai, você vai sorrir. Chorando à toa aqui? Ela tá chorando, falando que alguém pisou nela. Vira a casca de banana. Eu sou igual a casca de banana. Pisou em mim e vai cair. Aqui, ela chorando aqui.